Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um Balloon Cake, também um Glow Cake. Hoje esse bolo está todo especial. E eu tenho aí um bolo de 25 cm de diâmetro por 12 de altura, massa branca manteigada da Mari, recheio de mousse de maracujá e brigadeiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Eu iniciei o processo de decoração do meu bolo fazendo a pré-camada. A pré-camada, gente, eu gosto bastante de fazer porque ajuda a segurar as migalinhas e evita de sujar o chantilly de decoração. A gente vai fazer um bolo vermelho, mas eu não quero que meu chantilly fique amargando. Para isso eu coloquei bem pouquinho corante vermelho aí, corante em gel vermelho, no meu chantilly estabilizado compa para glacê real. Tá vendo? Ele ficou um rosinha, mas já já a gente vai deixar ele vermelhinho e o melhor de tudo, sem amargar o nosso chantilly. Imagina, gente, um bolão desse tamanho com chantilly super amargo por cima, fica insuportável, né? Então essa técnica que a gente usa para o chantilly não amargar é perfeita, tá? E eu gosto sempre de deixar uma corzinha no fundo, que é para evitar, né? Caso algum pedacinho não pegue muito bem o que a gente vai fazer aí, né? Uma corzinha no fundo aí evita, né? De ficar aparecendo. Então eu começo alisando primeiro a lateral do meu bolo e em seguida, ou melhor, primeiro topo e em seguida a lateral. Quero lembrar a vocês que aqui embaixo no box de informações tem um link para você comprar o curso online que está com 50% de desconto e também o WhatsApp para a compra do curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Depois que eu alisei o topo e a lateral do meu bolo, eu venho com a minha espátula de textura, com bastante cuidado e delicadeza e vou fazendo o desenho na lateral do meu bolo. Como a gente vai ter um cachepó no rodapé desse bolo, o meu foco aí é a parte de cima, tá? Que é a parte que vai ficar aparente. Rodapé do meu bolo não é bem o meu foco. Eu vou tirando as minhas esquinas com bastante delicadeza. Se você quiser um bolo com o topo bem lisinho, você seja bastante cuidadoso e tenha bastante paciência para fazer um topo bem lisinho. Mas eu prefiro fazer o aspirar, eu acho que é mais prático e acho que fica com o acabamento mais bonito no bolo. Agora na minha bombinha, eu tenho pó para decoração vermelho rubi e álcool de cereais, tá? E eu vou pintar o meu bolo aí um pouco abaixo da metade, né? Até o topo do bolo. Gente, ele está todo pintadinho por igual. O que acontece aí é que a luz está refletindo em algumas partes do bolo e parece que está mais claro, tá? Agora com a minha outra bombinha, gente, sim, eu gosto muito de ter uma bombinha para pó e uma bombinha separada para glitter. Na bombinha para glitter, eu tenho apenas o glitter, né, sem o álcool de cereais e tirei também o caninho. Quando eu retiro o caninho, eu tenho que usar minha bombinha de cabeça para baixo, tá? Fiz essa parte do meu bolo, deixei ele um glow cake bem lindo. E agora com o chantilly preto, aí esse aí não teve jeito, gente, porque esse aí eu não teria como pintar, sabe? Mas aí é uma camada mais fininha, uma quantidade bem menor de chantilly, então foi no preto mesmo, tá? E eu utilizei o preto extra forte para chegar nesse tom aí, ó. Lembra sempre, gente, que cores escuras como preto, vermelho, azul marinho, são cores de descanso. Então com o tempo ela vai ficar mais escura do que ela já está. Alisei primeiro e depois com o meu pincel eu fiz o detalhe. E agora eu peguei um pouco de glitter na cor pérola e joguei aí nessa parte preta, tá? Borrifei nessa parte preta para deixar ele também um pouquinho brilhoso. Mas eu não queria que faça tão brilhoso quanto a parte de cima, não. Só um pouquinho brilhoso. Vou acrescentar agora o meu topo, tá? Aqui no canal tem dois vídeos onde eu ensino a fazer o topo pelo celular, mas você pode fazer numa gráfica ou fazer em casa, como vocês preferirem, gente. E vou acrescentar os balões. Nesses balões nós temos adesivos de vinil, mandei fazer na gráfica, tá? Você pode colar um adesivo de papel fotográfico feito em casa, mas não fica tão bem acabado. Então eu particularmente prefiro mandar fazer na gráfica o adesivo de vinil. Gente, esse é o resultado final do bolo. Para chegar nesse tom da bola aí eu utilizei duas bolas. Uma bola vermelha por fora e por dentro a bola prata, tá? E aí me deu esse tom de vermelho metalizado lindo. Gente, esse é o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu particularmente amei, gostei muito mesmo. É um dos bolos do Flamengo mais bonitos que eu já fiz aqui no canal. Já fiz vários, né? Mas esse é um dos mais bonitos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, é mundo doce da Mari também. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho